Três gerações de mulheres estão se mantendo na agricultura em Sapiranga. Elas vivem em Alto Ferrabras, seguem cultivando a terra e estão juntas na Associação Colônia Geschmack. Uma entidade feminina e pioneira que nasceu em 2018 e que não se abalou nem com a pandemia. Elas seguem vendendo seus produtos, respeitando os protocolos de saúde e em breve ocuparão a Casa do Agricultor, que além de ser um local para a venda dos produtos, será um atrativo turístico. Leila Kronbauer, de Alto Ferrabras, em Sapiranga, herdou da mãe Ivanir e a avó Melita o amor pela terra e a vontade de permanecer na agricultura cultivando. E sobre os aprendizados que eu herdei da minha mãe e da minha avó, que foi trabalhar na terra, que foi ter orgulho de ser agricultora, que mulher também pode trabalhar na roça, que não é só trabalho de homem, que mulher sabe cuidar da horta, que sabe plantar. Desde criança a gente ia junto na roça e minha irmã e a gente ajudava a plantar as mudinhas, ajudava a colher, lavar, amarrar. E foi dali que eu fui crescendo e pegando o gosto de trabalhar na roça. E até a minha irmã também, ela ficou nesse rumo, também é agricultora. Isso foi um incentivo grande para nós duas, porque nós duas, a partir disso, quisemos ficar na colônia. A gente não quis ir embora para procurar outro emprego, porque é uma qualidade de vida, é saúde, é bem-estar. O contato que a gente tem com a terra, com a natureza, com os animais, isso é muito bom, isso faz muito bem para a nossa saúde e para tudo. E na Associação de Mulheres também estamos eu, minha mãe e minha avó, a gente participa fazendo os panificados. A minha avó, ela já, desde sempre, ela faz pão no forno a lenha. A minha mãe também aprendeu com a minha avó e eu aprendi com a minha avó também a fazer pão. Mas daí, na Associação de Mulheres, que eu coloco mesmo em prática. Lá, a gente, nós três participamos, a gente trabalha juntas lá. As três produzem orgânicos, em especial morangos e plantas bioativas, que vendem em feiras e a domicílio. Elas também participam de ações em turismo rural e do programa de aquisição de alimentos, o PAA. E a minha avó também me ajuda nas plantações, a minha mãe também. A gente planta juntas, colhe. A gente participa do programa de assistência social, então a gente tem que ter uma produção maior. Então, a avó também ajuda, ela ajuda a plantar, colher. E quando tem que arrumar também a feira, ela me ajuda. Aqui em casa, meu pai trabalha fora, então quem manda são as mulheres. Então, a gente que puxa a frente de tudo, a gente só precisa dele quando é um trabalho muito pesado. Fora isso, a gente que dá conta de tudo. Sabe que uma vez eu já tive a vontade de ir para a cidade, de largar a agricultura e mudar de vida, mas meus pais daí construíram uma estufa de morangos para nós, para mim e para minha irmã. E ali a gente começou a trabalhar, pegar o gosto, se dedicar. E isso que fez a gente querer ficar também muito na agricultura. Foi esse um grande incentivo também para nós. E agora então, quando passar a pandemia, que volte tudo ao normal. Que a gente possa voltar a fazer pães, voltar a trabalhar no parque e voltar a ter o mesmo contato que a gente tinha com nossos clientes. Que era muito bom, continua sendo muito bom, porque os clientes continuam vindo na feira, mas... Em 2018, elas fundaram com outras 15 mulheres a associação Colorigueschmar, que em português significa sabor da colônia. A iniciativa começou com a fabricação de cucas e pães na Festa das Rosas. E agora a associação é conhecida em todo o município. As três agricultoras nos reunimos numa capacitação de panificados, no sentido de fortalecer e de formalizar as agroindústrias individuais de cada uma. E nesse momento a gente percebeu que, juntando as forças, a gente teria mais possibilidade de produzir mais, né? E também de não fazer concorrência uma com a outra, né? Então a gente também pensou que só nós três não seríamos suficientes, né? E a gente foi pensando em pessoas e convidando outras mulheres. E a gente tem hoje então esse grupo aí de 16 mulheres já. Desde a formação, elas contam com o apoio da Emater e do poder público. Isso fez com que nem a pandemia segurasse a mulherada. Elas criaram um grupo de WhatsApp para vendas com agricultores e continuaram a vender seus produtos para a população. Angelisa, e qual é o papel da Emater com relação à associação? Então, o papel da Emater com relação à associação e esse grupo de mulheres, ele vem desde lá do comecinho, com a organização do grupo, até a formalização do grupo enquanto uma associação. A partir disso também, iniciamos as capacitações, qualificações dessas mulheres, em diversos cursos, focando no objetivo delas, que é acessar dentro de um projeto a Casa do Agricultor, que é uma casa feita para os agricultores e que estava há algum tempo desativada. Então, nós fizemos uma articulação com a administração municipal para que essas mulheres pudessem acessar essa casa para comercializar a sua produção. E foi muito bem aceita, positivamente, pela administração municipal, a utilização então dessa casa. Nesse momento, ela passa por um período de reformas para se entregue às mulheres. Também, ficamos identificando, junto com as mulheres, outros mercados para que elas possam também estar comercializando a sua produção. Com este momento de pandemia, o papel da Emater vem sendo apoiar essas mulheres e orientando esse grupo no sentido de criar grupos de WhatsApp para comercializar. A Emater tem uma feira virtual onde elas estão inseridas. Então, foram criados grupos de Instagram, Facebook. Então, a Emater vem assessorando com orientações quanto aos cuidados também. E isso faz com que jovens que fazem parte do grupo, como a Leila, não percam a esperança de continuar na agricultura no futuro. E esse trabalho de integração das gerações, que tem várias gerações trabalhando junto. Todo mundo aprendendo. Cada hora, alguém faz uma capacitação, ou então alguém traz uma experiência que tem de casa, da vida familiar. E futuramente, eu quero continuar fazendo feira, plantando, colhendo. E não é só plantar e colher, né? Tem todo o trabalho, tem que cuidar, tem que ter amor, tem que gostar do que faz, também certificar o morango, que é o que faz ainda na nossa produção, é o morango. Então, a gente está já nas reformas. E futuramente, a gente quer ter um morango certificado orgânico. Quero continuar produzindo, continuar plantando, aumentar a produção, continuar fazendo a feira, ampliar até a feira, talvez. E a feira é toda sexta-feira de manhã, das sete ao meio-dia, no centro de Sapiranga. E futuramente, também, continuar na Associação de Mulheres, produzindo, fazendo panificados. E que o grupo cresça cada vez mais. E seguramente, por que a gente apenas o show. E olá o paraíso assim. Perda, com disciplinas, e aí para vocês